Saudações a todos os amantes em Cristo, a todos que estão acompanhando o canal TV Paz. Hoje estamos aqui na nossa cidade de Luanda, como podem ver já as imagens. Estamos com uma surpresa para todos vocês, os nossos seguidores, como é de hábito. Estamos aqui no Museu de Moeda, onde teremos uma conversa com um dos amados que vocês já acompanham os seus trabalhos aqui no nosso canal TV Paz. Fala com vocês, o irmão Tucano Domingos Pedric. A nossa conversa será com um dos amados que depois eu explico. É um dos amados que esteve no dia 2 no programa Jovem Mania. E como é de hábito, não tinha que deixar TV Paz assim. Resolveu no dia de hoje, antes da sua partida, ter uma conversa aqui no nosso canal TV Paz. Com vocês, apresento o irmão Zola Zambi. Acho que todos conhecem o irmão Zola Zambi, aquele que está fazendo a sua música aqui, tala-tala. E hoje está aqui conosco o nosso canal TV Paz. E antes de eu começar já a nossa conversa com o nosso amado, vou pedir a todos vocês que estão a acompanhar este vídeo, por favor, vamos partilhar. Nosso amado seja conhecido para mais pessoas. Então, sem mais demora, começamos já com o nosso amado irmão Zola. Saudações. Saudações à TV Paz e também a todos os seguidores desta TV. Pela primeira vez a ter uma conversa aqui no nosso canal TV Paz. Exatamente. E demos esse tempo para o irmão se apresentar. Muito obrigado. Sou o irmão Zola Zambi Manuel, que é meu nome de registro e também nome artístico. Música gospel proveniente da província de Luiz. Sou membro da paróquia de bem-vindo da Igreja Ieba. Estou cá em Luanda desde quinta-feira com a intenção de apresentar a música que está lá no programa Jovem Mania do canal 2 da televisão pública de Angola. E também não poderia ficar assim sem deixar alguma coisa para os seguidores. Irmão Zola, lembro-me que eu cheguei de conhecer o irmão e nos enviou aquela música que depois nós publicamos aqui no canal. A pergunta é, de lá para cá, alguma coisa mudou ou tudo continuou na mesma? Bem, acho que de lá para cá alguma coisa mudou. Depois da divulgação das músicas pela TV Paz, houve muitas subscrições, também houve muitas partilhas das músicas. Tem pessoas que não conheciam o irmão Zola Zambi, conseguiram conhecer e também já consomem as músicas do irmão Zola Zambi. Por isso que estou sempre grato para a TV Paz, de tudo quanto tem feito, quase todas as atividades onde o irmão Zola Zambi passa, a TV Paz não fica no alheio. Mesmo distante, mas está sempre em linha, está sempre em companhia. E como vai a carreira propriamente na província do UIS? Bem, a carreira, graças a Deus, está caminhando aos poucos. Ainda não atingimos ao patamar que nós desejamos, mas paulatinamente estamos a caminhar e estamos a participar em atividades, seja concertos, tardes musicais, casamentos. E recentemente, ou há dois meses atrás, o irmão Zola Zambi participou na atividade de comemorações das festas da Vila da Damba, onde o irmão apresentou as suas músicas, que é a música Imbidila e também a música Italatala. E graças àquela apresentação, muita gente conseguiram também conhecer o irmão Zola Zambi. Já conheciam de outra forma, mas como músico, conseguiram conhecermi. E de lá para cá, estamos sempre a trabalhar e desejamos que venham mais outras atividades. No mundo da música, praticamente, já estou há 23 anos. Há 23 anos. Por que eu digo há 23 anos? Eu sou flautista. Sou flautista e também sou corista. Eu poderia chegar lá, porque ouvejo nas suas partilhas, chamam mais de DT, DT, DT. Então, tem uma pergunta sobre isso, mas acaba ainda de explicar isso. Está bem. Comecei no grupo flauta, exatamente no ano de 2000. Certo. Quando me ingressei no grupo flauta, comecei lá, aprendi a tocar a flauta. E também, depois de 10 anos, apareceu a oportunidade para ingressar ao Coro Conservatório Batista do Bem-vindo. Quer dizer, nós começamos com... Somos os cofundadores do Coro Conservatório Batista do Bem-vindo. Ok. Começamos naquele Coro. Um ano depois, fui eleito como diretor técnico do mesmo coro, mas sem nenhuma formação musical. Ok. Foi muito difícil. Passamos em alguns momentos. Não tinha formação musical, então algumas pessoas tratavam de nomes, mas eu não baixei a cabeça. Não baixei a cabeça, tive que me esforçar. Graças a Deus, em 2011, vinha um irmão do Congo, que eu considero como o meu pai musical, o meu pai da música. E aproveito e mando abraço ao meu pai musical, que é o DT Kit. Foi antigo diretor técnico do Grupo Flau da Galileia, de Flau Gal, do Malueca. Malueca, daqui de Luanda? Sim, daqui de Luanda. Mas antes de chegar aqui, começou no meu grupo. Começou lá no UIS. Então, tive que fazer uma formação intensiva no irmão, no DT Kit, ele que deu meus primeiros passos da música, da teoria musical. Foi ele que introduziu-me neste mundo da música, porque eu não conhecia, não sabia de nada sobre a música. Quem me introduziu no mundo da música foi o DT Kit, que eu considero sempre como o meu pai musical e eu tenho sempre, sou muito grato por tudo que ele fez. Cantar de ser músico gospel. Como surgiu essa ideia? Sim, a ideia surgiu no ano de 2020. Na altura, estávamos em 40 anos. Em 2020, eu comecei. Primeiro, comecei com a formação de guitarra. Certo. Me ingressei no centro de formação Iada. Comecei com a formação de guitarra, mas não terminei. Até nesse momento, ainda tenho dificuldade de tocar, mas as noções básicas, ainda tenho. E lá mesmo, no mesmo centro, o meu formador de guitarra aconselhou-me para fazer também a formação de canto. Ok. E tive que abraçar o conselho. Fiz a formação básica de canto com o meu professor, Júnior Marquiesse, também que mandou um abraço. Fiz a formação de canto. E, a partir dali, comecei a desenvolver. E, no mesmo ano de 2020, veio um bicho na cabeça de poder fazer Imbidila. 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 algumas pessoas e as pessoas foram gostando. Era aquela coisa. Não, a música está boa. É boa a música. Gravaste aonde? Gravaste em que estudo. Eu sempre não falava o estúdio onde gravava a música, onde gravei a música. Mas, depois da conversa com alguns músicos que já tinham experiência, eu tive que manifestar. Não, essa música não foi gravada em nenhum estúdio. Quer dizer, foi gravada mesmo no meu telefone. Eu fiz a criação, gravei a música e me aconselharam. Não. A música é boa. A música é boa e o estilo também que esteja. Essa música é mesmo bom. Então, procura gravar essa música no estúdio. No estúdio, ok. Falei com o irmão Cefa de Isaías e também o irmão Sungo Adams. Mando um abraço para o meu irmão Adams. Eles aconselharam-me para gravar a mesma música e fui ao estúdio, contatei com o produtor e gravamos a música. Gravamos a música seguindo o beat que eu havia criado no meu telefone. Quer dizer, o produtor só fez algumas criações, colocou outras coisas, mas ele seguiu mesmo como estava o beat que eu havia criado no meu telefone. isso no ano de 2020 que eu gravei a música Guina e Kese. Mas essa música só terminou no ano de 2021. No ano de 2021, quando saiu e partilhamos a música. Graças a Deus, as pessoas, os amantes da música consumiram a música, gostaram e começaram a partilhar e estamos aqui a caminhar. Então, um trechozinho, mano. Guina e Kese Muntima Mewa Tadi Muisu I Mwenangela Muna Kandani Yatangidigo Isu Waisa Kuntobel Ontu Kumu Isu Gimbidila 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 Ok, 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 que Deus seja louvado. Amém. Uma música boa, com palavras bonitas. Sim. Com palavras bonitas. E no ano de 2022, concretamente, no mês de dezembro, gravei a música Gitalatala. Mas essa música Gitalatala também tem uma pequena história. Certo. Tem uma pequena história. De forma abreviada, podemos... Sim, de forma abreviada. na altura, já tocava a guitarra. Ok. Com a minha guitarra e veio-me na cabeça para criar uma música. Então, eu criei a música Gitalatala, tipo brincadeira mesmo. Comecei a cantar. Gitalatala 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 Disse, não, essa música dá para gravar. E o irmão que estava comigo, isso estava no meu local de serviço, na Damba. Sim, sim. O irmão que estava comigo disse, DT, essa música é boa. Que tal DT fazer um vídeo dessa música para o DT partilhar a música? Disse, fazer um vídeo. Eu não sei tocar bem a guitarra. Não, não faz mal. O mais importante é as pessoas ouvirem a música. Ouvirem as palavras, sim. Ouvirem a palavra e a música. Peguei a guitarra, coloquei a câmera, o irmão pegou o telefone e comecei a cantar a música Gitalatala. Cantei, quando terminei. Agora, qual é a meta do irmão sendo um músico gospel? Bem, gravação de um álbum. Essa aqui é a meta para gravarmos um álbum. Ok. Mas, a meta é essa aqui que está ainda um pouco difícil. Está ainda um pouco difícil, tendo em conta as dificuldades. Eu sei que está difícil, gravar mais uma música ou lançar o álbum. Bem, gravar as músicas para o álbum e também o lançamento do álbum, porque requer custos. Requer custos. estamos ainda a trabalhar com o bocado que nós temos conseguido. Não esquece só essa ideia, falando de custos, eu recebi um dos vídeos que o irmão partilhou comigo, que falava de apoio. Falava de apoio, o irmão precisa de apoio para esta carreira. Então, eu vou passar aqui esse vídeo alguns... 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 Zola Zambi Manuel pede apoio aos amados de bom coração interessados apoiar o seu trabalho musical. Zola Zambi Manuel Músico Gospel nasceu no dia 25 de dezembro no município de Damba. Diga para nós aqui o tipo de apoio que o irmão precisa. Obrigado pela pergunta. O apoio que o irmão Zola Zambi precisa é mesmo o apoio financeiro. É o apoio financeiro porque o trabalho que estamos a fazer requer requer mesmo custos, requer dinheiro para continuarmos com esse trabalho. Somente com o pouco que nós temos conseguido não vamos além. Então, precisamos de um apoio aos empresários, àqueles irmãos que têm vontade de apoiar o irmão Zambi. Estamos abertos. Temos um projeto. O projeto é de gravar uma obra, gravar um álbum. Então, para gravar esse álbum é preciso dinheiro. É preciso dinheiro. Um álbum não pode ter somente duas músicas que o irmão Zola Zambi tem nesse momento. Precisa ter mais música. Para gravar essas músicas é preciso dinheiro. E também para produzir e reproduzir o mesmo álbum também precisa de dinheiro. Por isso, estou a pedir aos irmãos de bom coração, aqueles que for tocado para poder nos apoiar. acompanhamos. Mas, contudo, irmão Zola, para aquela pessoa que acompanhou o vídeo e entendeu que o Mano tem um projeto e esse projeto vai abençoar muitas famílias e quem contribui nisso está também a contribuir na bênção dessas famílias. Exatamente. Então, é claro que nós temos seguidores na diáspora como tambos nacionais. Sim. E quem quiser apoiar, quem quiser ajudar, o irmão, nesse caso, como pode fazer? Sim. Para quem pretende apoiar o irmão Zola Zambi, pode contactar através do terminal telefônico 922 16 85 28. Certo. O Facebook é irmão Zola Zambi Manuel BMA o mesmo nome também do meu canal de YouTube, porque também o meu IBAN está passando no Rodapé, onde pode, para quem tem possibilidade de ajudar, pode transferir neste IBAN que está passando no Rodapé. e será do bom agrado nós recebermos esta ajuda e Deus vai abençoar a sua obra. Com certeza, com certeza. Então, está lá o terminal, também já está passado o IBAN e o amado que está na diáspora, o irmão que está aqui em Angola, quem está ali na província do Luiz, pode ligar, primeiro liga para o irmão para confirmar, liga que vai ajudar nisso, aquilo, ou procura saber, porque aqui você ainda pode buscar detalhes pessoalmente, liga, marca e faça alguma coisa na vida desse nosso músico gospel e o nome do Senhor será glorificado, será glorificado, é mesmo figura pública. Agora, toda pessoa que já é figura pública precisa de um agente, precisa de um agente, então eu queria saber, será que o irmão Zola já tem um agente, alguém que tem acompanhando a carreira do Mário, alguém que tem ajudado na carreira do Mário? Infelizmente, até aqui, ainda não, irmão Zola Zambi, ainda não tem agente, tem trabalhado apenas com o produtor, tem trabalhado apenas com o produtor e que tem exercido o papel algumas vezes do agente, mas na verdade não é, não é e ainda não temos agente e também estamos a precisar mesmo de um agente para assegurar esta carreira. Ok, aqui o nosso irmão, Estavi Bem, Estavi Bem, quem quer apostar na sua carreira musical, o irmão está ali, o terminal já deu, liga para ele, converse, acerte e ajude com que este talento não esteja escondido. Irmão Zola, já tem quantas músicas gravadas? Oficialmente tenho duas músicas gravadas. Quando falo oficialmente, o que é isso? Porque... Tem outras também gravadas ainda no telefone? Sim, tem outras músicas ainda que não são oficializadas. Ok. Então, oficialmente tenho duas músicas gravadas. Ok. A primeira que é Yimbe Dila e a segunda que é Itala Tala. Quer dizer, outras, nesse caso, podemos dizer que estão ainda no papel. Certo. Ok. Estão no papel. Estão no papel. Ok, e essas músicas que estão no papel só precisam mesmo de patrocínio pronto. Só precisam de patrocínio pronto a gravar. Ok. Então, os amados que estão a acompanhar já ouviram Manu, está aqui. Tem muitas músicas, tem muitas músicas. Ele é conhecido na Provincia do Isto como DT, porque ele não canta simplesmente, mas também como compositor também. Sim, compositor também. Sou flautista. Ok. sou membro da banda musical Fan Flash. E lá na Provincia do Isto, onde é que o irmão vive? Dentro da Provincia? O irmão Zoranzambi reside no bairro Kakiuya. No bairro Kakiuya, em frente da agência Macon, onde o irmão Zoranzambi reside. E onde é a paróquia? A paróquia encontra-se no bairro Bem-Vindo, na Zona 2, que é chamado Montgaliema, onde se encontra a paróquia, onde o irmão Zoranzambi é membro. Então, o nome da paróquia? A paróquia do Bem-Vindo. Ah, a paróquia do Bem-Vindo. Sim. Na Provincia do Isto temos o Bem-Vindo, temos também? Temos a paróquia do Bem-Vindo, temos a paróquia da Vitória da Fé no Bem-Vindo, temos a paróquia do Papelão, temos a paróquia de Benézer, que é no Candome, e também temos as novas paróquias. As quatro que eu citei antes são as paróquias antigas. As novas paróquias temos a paróquia de Caçangal, paróquia de 14, paróquia de Papo e Bench e a paróquia de Belém. Sim, são as novas paróquias. Já estamos a chegar no fim da nossa conversa. Sim. Uma das dificuldades que o irmão já apresentou aqui é mesmo a dificuldade na parte financeira. Sim. E também podemos concluir que não tem gente, não tem alguém que ajuda na divulgação dos trabalhos. Dos trabalhos e também nos contatos. Irmão, também os contatos para os projetos. Certo. Existem mais outras dificuldades que queira aqui e partilhar no nosso canal? Eu acho que as dificuldades maiores são essas. Ok. Então, essas aqui são as maiores dificuldades? Sim. São as dificuldades as que não estão ao nosso alcance. Ok. Certo. Certo. Mas além são essas mesmas. Ok. Aquelas que estão ao nosso alcance nós conseguimos superar. Ok. Também acho que está esclarecido. Irmão Zolanzambi. Você é casado? Sim. O nome da esposa é? Tumba Maria. Ok. Irmã Tumba Maria. Irmã Tumba Maria. Prazer. Seu nome foi mencionado aqui no nosso canal. Um abraço para ti. Um dia viremos lá para conhecer a nossa irmã. Está com quantos filhos? Estou com quatro filhos. Quatro filhos. Eu vejo tem uma que tens publicado sempre nas redes sociais. Sim, sim. A Dádiva. É a Dádiva. É a primeira? Não, não. A Dádiva é a segunda. Ok. A Dádiva será presente. Ok, sim. Um abraço para a Dádiva. Ok. Depois eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. E também falou do canal no YouTube. Sim. E como estás a gerenciar este canal? Bem, os trabalhos no meu canal ainda não estão mesmo assim em ativo. Ok. Ainda não estão. Eu faço mais divulgação no Facebook em relação ao YouTube. Eu vejo a minha página no YouTube ainda não... Tem algum monte de seguidores? Quantos inscritos? perdão. Ainda não. Não tem na mente, né? Não tem na mente. Mas é um número muito reduzido. Muito reduzido. Só sei que no Facebook já estás com 1.500 e a outra avalia a conta. Estás com 1.500 e tal. Acabou. É um número muito reduzido. Ok. É muito reduzido. Então, eu faço mais no Facebook. No Facebook. Sim. E também tem a facilidade da pessoa logo que lança o qual é uma publicação e as pessoas já vejam. Ok. Só que no YouTube tive que partilhar primeiro. Se não partilhar e as pessoas não vão ver. Ok. Então, como já disse que estamos a chegar já no fim, Manu, vamos deixar a sua agenda. Como está a sua agenda aqui em Luanda primeiro? Ah, sim. A minha agenda é isso exatamente já amanhã. Amanhã às seis horas estarei na Rádio Viana. Estarei na Rádio Viana e depois da Rádio Viana irei à missa na paróquia na ex-paróquia Natália. Agora é lá mesmo em Viana onde vou cultuar e depois daí também vou passar na paróquia da estalagem. Ok. Depois da estalagem vou já preparar para regresso a UIG. Ok. E já no dia 18 tenho uma atividade no casamento do irmão Tata que o meu irmão também é colega DT do Coro Conservatório é um dos DT do Coro Conservatório vai casar e também o irmão Zolanzami vai cantar no salão no mesmo casamento. Ok, ok. e no dia 19 eu acho que se na memória não me falha também o irmão Zolanzami vai cantar no concerto musical do do grupo flauta Cristo no Coração que é G-Flag onde vamos cantar é por enquanto essa aqui é a agenda que temos. Tá bom, tá bom. então fora dessas duas datas que foram mencionadas aqui quem quiser convidar o irmão pode convidar pode convidar estamos abertos para há uma coisa para participar uma atividade ou os que convidaram pensam aquilo que quiser até até o momento nunca nunca cobri nada ok até o momento eu nunca cobri nada e aos que convidam aos que convidam se pensar em dar alguma coisa recebe se também não dar o mais importante é o trabalho que estamos a fazer nós vamos certificar aqui esse trabalho esse trabalho é muito difícil e ultimamente eu tenho convivido muito com os músicos gospel e eu vejo sinto isso as dificuldades que eles têm passado só para fazermos essa gravação irmão Rodigiana e nesse momento estamos aqui na Marginal onde estamos a fazer essa gravação irmão gastou táxi etc quer dizer é mesmo muito esforço que os irmãos têm feito para conseguir esse esse produto que eles têm lançado que nós em vez dançamos nós estamos na festa dançando mas sem saber o esforço que do outro lado o irmão fez para obtermos aquele produto se convidarem o irmão o irmão disse que não está a cobrar mas prepare alguma coisa que também vai ajudar o irmão pode talvez um pouco que o irmão deu o irmão ainda pode gravar também outra música sem dificuldade que o irmão acabou de apresentar então irmão nós aqui agradecemos pela sua presença aqui no nosso canal dizer que o canal TV Paz está com as portas abertas para qualquer solicitação na parte do nosso irmão basta fazer gravação uma atividade envia para nós e nós vamos partilhar vamos publicar para ajudar mais pessoas a conhecer o nosso amado e o nome do Senhor seja glorificado mas antes de cortar queríamos saber se não esquecemos nada se tem alguma coisa que o irmão gostaria de falar aqui no nosso canal podemos aproveitar enquanto ainda não saímos no ano primeiramente agradeço a TV Paz pela oportunidade que me concedeu de poder dar essa entrevista essa entrevista que poderá ajudar também na divulgação da imagem do irmão Zolan Zamba praticamente já não resta nada quase tudo já foi perguntado já foi dito e só resta mesmo agradecer a TV Paz e também a todos quanto têm acompanhado têm apoiado o trabalho do irmão Zolan Zamba e Manuel seja moralmente espiritualmente e estamos aqui e Deus abençoe mesmo todos e muito obrigado nós também agradecemos pela presença e pelo esforço o sacrifício e os amores que estão acompanhando poderá ver as qualidades que nós apresentamos nas imagens não são essa mas essa noite depois estamos sem iluminação essa gravação tem que ser às 15 horas mas houve transtornos e estamos a gravar são 20 horas já aproximadamente 20 horas estamos a fazer essa gravação mas contudo já são 20 horas 21 horas então já é tarde então nós temos que cortar já mas agradecemos pelo esforço que foi feito para estermos aqui e estamos juntos que Deus acompanhe e abençoe a vida de todos vocês e abençoe